E se ela quer fazer amor, mas ele não dá no coro O que é que a mulher diz? O que é que a mulher diz? Tu pede um favor a ela, mas não quer ela diz O que é que os homens diz? Mas o que é que os homens diz? Oh! Amor que bebo! Todo mundo tá ligado que é forte Ela fica revoltada, dizendo que é escrava Lava, passa e cozinha, de quebra não ganhada Tu pede um favor a ela, mas não quer ela diz Tudo é por isso que nós diz, bota cá é a dança Por isso que nós diz, bota cá Toda vez a mesma coisa, nossa causa O mesmo drama, chega tarde do trabalho Toma barra e vai pra cama Dizendo que tá cansada, ainda pede amor, me peixe Bota cá em mim, meu amor, mas não me deixe Bota cá em mim, meu amor, mas não Se ela quer fazer amor, mas ele não tá no couro O que é que a mulher diz? Tu pede um favor a ela, mas não que ela te escuta O que é que os homens diz? Mas se ela quer fazer amor, mas ele não tá no couro O que é que as mulheres diz? O que é que a mulher diz, mulher diz Tu pede um favor a ela, mas não que ela te escuta O que é que os homens diz, mas o que é que os homens diz Eu boto o dedo, tiro o dedo e olha que cê comeu na grita Eu boto o dedo, tiro o dedo e olha só como ela grita Oh, baratina e cansa novinha, ela se garante na ruginha Oh, ataque do teu camitinha, quem muda é esse é o mundo da putaria Quem muda é esse é o mundo da putaria Ei, Danimba! A vinheta me ligando e hoje vai orar um dia Fez cabelo, fez a unha, deu um grau da raspadinha Ela chegou no brega com o Antônia Bercutinho Os caras querendo ver se tava sem calcinha Ela chegou pra mim e disse pode conferir Bota o dedo aí, bota o dedo aí Ela chegou pra mim e disse pode conferir Bota o dedo aí, bota o dedo, eu boto, eu tiro e olha só como ela grita Eu boto o dedo, tiro o dedo e olha só como ela grita Eu disse, ô, baratina e cansa novinha, ela se garante na ruginha Oh, ataque do teu camitinha, quem muda é esse é o mundo da putaria Quem muda é esse é o que eu vivo todo dia Mais um Quão tão dizendo por aí, quão tão pegando o mundo inteiro Sabe por que eu tô solteiro? Sabe por que eu tô? E pra mulher que tira onda e gosta da bagaceira Como é que é? 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 Porque eu tô solteiro? Lama da D&D Produções Carnaval é nosso Bala no beat